Nunca desista. Histórias inspiradoras de esperança e coragem. Derek Clark compartilha sua jornada de vida, desde ser abandonado pela mãe aos 5 anos e colocado em um lar adotivo, até se tornar um bem-sucedido palestrante motivacional e autor. A história de Clark inspira os ouvintes a superarem adversidades e nunca desistirem da esperança, apesar das circunstâncias difíceis. Ele é a prova viva de que as dificuldades não definem o seu destino, mas a maneira como você as enfrenta, sim. Então, lembre-se sempre, nunca desista, acredite em si mesmo e enfrente a vida com coragem.